Eu sou a Anib Day e hoje eu vim dar dica de três livros da Dark Side que são emocionantes O primeiro livro é Leve-me com você Aqui vem contar a história de um pai que ele está de luto E ele vai levar as cinzas do filho dele para o lugar favorito deles Eles tinham planejado uma viagem e aí infelizmente o filho morreu E ele resolveu que ele ia até esse lugar e ia deixar as cinzas do filho A viagem estava toda programada, tudo certinho Mas aí no meio do caminho o motorhome dele quebra e ele tem que fazer uma parada Nessa parada algo surpreendente acontece e ele tem que mudar alguns planos ali O livro fala sobre a perda de um filho, fala a respeito de como sarar feridas antigas E tudo isso com muita ternura e sensibilidade Segundo livro é Em Algum Lugar nas Estrelas Esse livro vem contar a história de Jack A mãe dele morreu O pai pareceu nunca se preocupar muito com o filho E deixa o filho num internato A segunda guerra mundial está acabando Mas Jack não tem nada para comemorar Estar nesse internato com crianças que ele nunca viu Próximo ao oceano Tudo isso vem fazer com que Jack se sinta mais pequeno ainda Ele é muito inteligente, mas é exatamente por isso que ele tem dificuldade em se relacionar com outras crianças Daí que ele conhece Early, ele é um garoto muito genioso, muito inteligente também E juntos eles vão partir em uma aventura O livro é muito incrível porque mostra muito dos sentimentos de Jack e como ele se sente a respeito de tudo a sua volta O terceiro livro é O Último Adeus, esse é um livro muito triste mesmo Eu já li esse livro duas vezes, eu li, fiz a releitura E vem contar a respeito de um jovem que ele suicida E todas as implicações que isso gera na família O livro é narrado pela irmã dele E conta o quanto ela se sente culpada E você vai descobrir por que Todo esse sentimento de culpa que ela traz aí consigo Então esses foram os três livros emocionantes da Dark Side Que eu tinha para falar para vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês já leram algum desses livros Deixa aqui nos comentários Eu vou adorar saber